Bom, nesse aqui você tem raiz de 3 menos 2 raiz de 2, raiz de 3 mais 2 raiz de 3, então esse é o sinal que está diferenciado. No anterior, você presta atenção que era mais ou menos assim, 2 mais 5 sobre 2, os denominadores são iguais. Então, quando os denominadores são iguais, conserva o denominador e soma o numerador, então ficou 8 sobre 2, que é igual a 4. Se eu tenho 3 sobre 2 mais 5 sobre 3, então já deu uma diferença aqui, então o mínimo de comum que é 6, 6 dividido por 2 dá 3, vezes 3, 9, mais 6 dividido por 3, 2, vezes 5, 10. Somando aqui dá 19 sobre 6. Então, aqui não dá para simplificar para quê? Por quê? Os denominadores são diferentes. Então, aqui é a mesma coisa, olha, o que é que eu vou fazer? Ó, raiz de 3 menos 2 raiz de 2, ponto parênteses, multiplico raiz de 3 mais 2 raiz de 2. Agora, olha, se eu dividir isso aqui tudo por esse, vai sobrar esse, então vai ficar, ó, raiz de 3 mais 2 raiz de 2, que multiplica raiz de 3 mais 2 raiz de 2. Então, você vê que esse termo aqui com esses aqui, são praticamente iguais. Então, ó, então vou multiplicar, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3, tem aqui, ó, então vai dar raiz de 9, ou raiz de 3 ao quadrado. Mais vezes mais dá mais. Raiz de 3 vezes 2 raiz de 2, 2 raiz de 6. Agora, esse aqui, ó, mais vezes mais dá mais. Raiz de 2 vezes raiz de 3, 2 raiz de 6. Mais vezes mais dá mais. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 4 raiz de 2 ao quadrado. Mais, agora aqui, ó, raiz de 2 vezes raiz de 3, 2 raiz de 6. Mais vezes menos dá menos. 2 raiz de 2 vezes 2 raiz de 2, então vai dar 4 raiz de 2 ao quadrado. Agora, aqui, ó, menos vezes mais dá menos. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 3 ao quadrado. Mais vezes menos, vezes menos dá mais. Raiz de 3 vezes 2 raiz de 3 vai dar 2 raiz de 6. Então, vamos organizar agora. Cancelo esse com esse, sobrou 3. Aqui, ó, são iguais. Onde eu olho a igualdade? Os radicandos. Então, vai ficar 4 raiz de 6. Mais 4, que multiplica, cancela aqui, sobrou 2. Mais 2 raiz de 6. Cancela aqui, cancela aqui, sobrou menos 4, que multiplica 2. Cancela aqui, cancela aqui, sobrou menos 3. E aqui, mais 2 raiz de 6. Então, ó, o que é que eu posso, vou fazer, ó. 3 mais 4 raiz de 6. Mais 8. Mais 2 raiz de 6. Menos 8. Menos 3. Mais 2 raiz de 6. Olha, esse 3 aqui, eu cancela. Esse 3 aqui, eu cancela. Esse 8 aqui, eu cancela. Esse aqui, eu cancela. O que é que sobrou? 4 raiz de 6. Mais 2 raiz de 6. Mais 2 raiz de 6. Então, ó, tudo é raiz de 6. Então, ó, 4 mais 2, 6, mais 2, 8 raiz de 6. Esse é o resultado. Então, ó, o que é que sobrou? Obrigado.